Abrir aqui em volta e tirar eles, para poder pegar esses bichinhos. Está saindo inteira, né? É, você abre aqui. É um monte, um monte. É por isso que esse serviço aqui a gente tem que ter serem. Alguém tem que fazer. É. Sai todo. Saiu? Nossa, que enorme. Está vendo? É. É.